Olá pessoal, quero trabalhar com vocês o assunto da condutividade dos materiais e principalmente das soluções de eletrólitos. E nesse momento, vamos fazer uma introdução aos fundamentos desse assunto. Vocês sabem que alguns materiais conduzem eletricidade. Agora, por que eles conduzem? Como é que a gente dá uma explicação para esse fato? E quais são as principais aplicações disso? Vocês provavelmente já viram, numa coisa tão banal quanto uma garrafinha de água mineral, aquela informação que vem no rótulo ali, condutividade elétrica. É porque um valor de condutividade é importante como uma forma de caracterizar um produto, caracterizar um material. É muito útil na indústria porque é bem fácil, é bem rápido fazer medidas de condutividade. Então você pode monitorar as características de um produto ou de um efluente ou, enfim, inúmeras coisas que você pode descobrir medindo a condutividade de uma solução. Bom, a gente tem essa ideia, vocês sabem provavelmente que a água pura é considerada como um péssimo condutor de eletricidade, certo? Ela não conduz ou conduz tão pouco que a gente pode praticamente ignorar. Agora, uma água que contenha sal dissolvido, por exemplo, ela vai ser muito melhor em conduzir a eletricidade. Então, o que está acontecendo aí? Bom, é o nosso ponto, né? Alguns materiais conduzem a eletricidade e isso tem a ver com partículas carregadas, certo? Partículas carregadas. Como assim, partículas carregadas? É, por exemplo, uma solução de água com sal, você tem alguns íons dissolvidos ali dentro e esses íons podem se mover se for aplicado em um campo elétrico, certo? Então está aí, essa movimentação, esse movimento de carga elétrica é que é a corrente elétrica. O papel é o que caracteriza o material condutor, certo? Então você precisa ter partículas carregadas capazes de se deslocar, capazes de se deslocar, certo? Então elas têm que estar livres. Então, se você for pegar um pedaço de vidro, por exemplo, você não consegue conduzir a eletricidade através do vidro. Por quê? Porque não tem átomos ou elétrons livres para se mover. Agora, você tem materiais como o cobre, por exemplo, que constitui as fiações elétricas de um modo geral. O cobre é um ótimo condutor, certo? O que explica o fato dele ser um ótimo condutor? É que tem elétrons livres, certo? Dentro do metal tem uma parte dos elétrons do cobre que fica livre para se deslocar dentro do material. Então, elétron é uma partícula carregada? Sim, é uma partícula negativamente carregada. Ele pode se mover? Bom, uma parte dos elétrons do cobre pode se mover. Então, quando combinou essas duas coisas, você tem um condutor. Bom, o cobre e qualquer metal, certo? E outros metais. Você diria que um metal na forma gasosa, imagina que eu estou com mercúrio, eu aqueço o mercúrio ao ponto de ele passar para a fase gasosa. Ele ainda vai ser condutor? Pensa. O que você acha? Pois é, ele não vai ser mais um condutor, porque na forma gasosa os elétrons não estão mais livres. Os elétrons estão cada um dentro do seu respectivo, do seu átomo, certo? Então, não. O mercúrio só vai ser condutor quando ele estiver líquido. Quando ele for um gás, acima de trezentos e poucos graus, você vai ter um não condutor. Existem materiais que são condutores de íons, certo? Como assim? Um exemplo é a água com sal. Certo? A água em si, ela não tem praticamente nenhuma partícula eletricamente carregada livre. Ela tem moléculas H2O. Então, H2O é uma partícula carregada? Não, não é. É uma partícula eletricamente neutra, certo? Mas quando você bota sal de cozinha, você tem Na⁺ e você tem Cl⁻, certo? Então, ok. São partículas carregadas. Carregadas. Elas estão livres para se mover? Se você aplica um campo elétrico ali, esses íons vão poder se mover? Bom, desde que estejam no estado líquido, dentro de uma fase líquida, sim, eles vão poder se mover. Então, dentro de uma fase líquida, vou botar aqui um recipiente, certo? Vamos botar aqui a solução. E aqui eu vou botar um cátion. E aqui eu vou botar um ânion, certo? Então, se eu trouxer aqui uns eletrodos, por exemplo, aqui, esse aqui vai ter carga positiva, uma polaridade positiva, porque eu conecto ele à extremidade positiva de uma bateria. Então, de uma fonte. E esse outro com a polaridade negativa. Vocês percebem que vai ter uma movimentação? Então, sim, vai ter o cátion vai vir rumo ao polo negativo e o ânion vai vir para o polo positivo, certo? Vai ter esse tipo de movimento. Isso é movimento de cargas elétricas. Então, é uma corrente elétrica, certo? Você tem aqui uma corrente elétrica, uma corrente elétrica iônica. Então, difere daquele caso anterior, o caso do cobre, porque era uma corrente elétrica com movimento dos elétrons, certo? Agora não. Agora nós estamos falando de uma corrente elétrica iônica e ela tem o quê? Tem dois componentes, tem dois componentes, que é o movimento dos cátions e o outro movimento dos ânions. Tranquilo? Então, existe aqui esse processo nas soluções. Algum outro material em que os íons possam se mover? Se eu tivesse apenas cloreto de sódio puro e eu conectasse dois terminais de uma bateria sobre um grão de cloreto de sódio, um cubinho daqueles de sal grosso, ia ter a condução? Sim ou não? Não, né? Porque um cubo de sal, os íons estão dentro de um retículo cristalino, dentro de um sólido. E no sólido, os átomos não conseguem sair do lugar. Eles ficam nas suas respectivas posições, no máximo, chacoalhando um pouquinho no movimento vibracional. Alguma chance de eu mover os íons num sal puro? Só se eu aquecer ele tanto que ele passe a ser um líquido, certo? Então, no caso do NaCl, isso é acima de 801 graus Celsius. Se você aquecer até esse ponto, aí tudo bem. Então, seria isso, né? Os principais exemplos de condução iônica são soluções de eletrólitos, né? Ou seja, soluções com íons e compostos iônicos fundidos, certo? Então, quando você tem um composto iônico na forma líquida. E aí, a gente poderia incluir também os famosos líquidos iônicos. E nada mais é do que compostos que já são líquidos à temperatura ambiente, certo? Compostos iônicos que já são líquidos à temperatura ambiente. Bom, então é isso, né? A nossa ideia agora é tratar as grandezas necessárias para a gente poder falar numericamente da condutividade, certo? Então, acho que o primeiro passo seria a gente dar uma recapitulada bem lá no básico de eletricidade mesmo e circuitos. Então, tem esses três conceitos aqui, corrente, voltagem e resistência elétrica, que são bem importantes, seria a base, uma boa base para a gente começar. E imagina que eu vou colocar uma solução. Dois eletrodinhos aqui, certo? Vou botar uma fonte. Vou gerar uma voltagem entre os dois terminais. Você percebe que tem um lado positivo e um lado negativo, aqui a polaridade. A gente vai completar aqui o recipiente com um líquido, a solução. E essa solução tem alguns íons, certo? Vamos botar aqui alguns cátions. E alguns ânions. Beleza. E aí, é claro que esses íons vão começar a se mover. Os cátions, eles vão vir, nesse caso, eles estão vindo para a direita. E os ânions, eles vão se deslocar para a esquerda. Certo? Então, a gente tem, né, é importante entender que esse circuito que vocês estão vendo aí, ele pode ser escrito na linguagem da eletricidade, os engenheiros elétricos gostam de usar. simplesmente assim como um resistor de uma fonte, certo? Então, é claro que existe alguma resistência elétrica oferecida aqui pela solução. Tanto que se você passa uma forte corrente elétrica por uma solução de algum, de sal, por exemplo, de algum composto iônico, você vê que ela esquenta até consideravelmente. Então, ela funciona assim como um resistor. Então, tá. Quais são os parâmetros que a gente usa? Bom, primeiro, a corrente, certo? Corrente elétrica é simbolizado por i, pode ser minúsculo ou maiúsculo, certo? E aí, porque o nome é intensidade de corrente, mas a gente simplifica para chamar de corrente. E a corrente representa o quê? A carga elétrica deslocada sobre o tempo, certo? Então, eu posso imaginar aqui que elétrons estão se movendo em uma parte do circuito e íons estão se movendo em uma outra parte do circuito, mas de um modo geral, tudo isso é carga elétrica. Então, eu posso falar que tem uma corrente elétrica circulando, certo? Uma corrente elétrica está circulando. Então, eu poderia dizer assim, por exemplo, i igual a 0,5 coulombs por segundo. Então, quer dizer que a vazão, por assim dizer, de carga elétrica é de 0,5 coulombs a cada segundo, em qualquer ponto do circuito aqui. você tem a unidade, a unidade usual é o ampere. O ampere, símbolo A. Então, você escreveria essa corrente aí de 0,5 coulombs por segundo, o sinônimo seria escrever i igual a 0,5 ampere. Fechou? Tá bom. Agora, a gente falou assim, ok, existe uma resistência, existe uma corrente, mas por que a corrente está ali? Quem é que está colocando em movimento essa carga elétrica? Bom, aí a gente está tocando no segundo tópico aqui, que é a voltagem, certo? A voltagem, geralmente simbolizada por U, certo? Então, vamos botar aqui voltagem, ou tensão elétrica, ou força eletromotriz, ou ainda diferença de potencial elétrico, certo? Então, tem todos esses sinônimos aqui, basicamente para a mesma coisa. Eu vou usar, normalmente eu gosto de chamar de voltagem mesmo, que é uma palavra mais curta e vai bem ao ponto, porque tensão elétrica, tipo assim, tem tensão química, tem tensão mecânica, tem vários tipos de tensão, eu queria que eu use a frase completa, tensão elétrica, então, vou falar a voltagem mesmo. Então, o que seria a voltagem, certo? A voltagem, ela é dada em seguintes termos, seria a energia transferida, a energia transferida, por quem? Adivinha por quem? Quem é que está levando essa energia para lá ou para cá? Pela carga elétrica, certo? Pela carga elétrica, certo? Então, quando a pessoa, por exemplo, ela coloca o dedo nos terminais de uma fonte de 5 volts, que, por exemplo, ela poderia carregar um celular, a bateria no celular, ela não toma um choque. Por quê? Porque cada coulomb que circula é apenas 5 joules, certo? Então, por exemplo, dizer 5 volts seria o mesmo que dizer que são 5 joules a cada coulomb. E, por outro lado, se você botar a mão nos terminais de uma tomada 220 volts, você vai tomar um choque violento, porque cada coulomb que passar vai te trazer um aporte energético de 220 joules, e isso vai causar muito mais dor e estragos dentro dos tecidos da tua mão, enfim, de onde essa corrente passar, certo? Então, é isso que é bem importante lembrar. O pessoal, às vezes, esquece o que o volt quer dizer. Volt quer dizer quanta energia pela unidade de carga elétrica, certo? Então, imagina o seguinte. Vamos voltar aqui. Vamos dizer que essa fonte aqui é uma fonte de 5 volts. E a corrente elétrica é de 0,5 amperes, certo? Então, quanta energia está circulando aqui? Pois é, gente. Você pode entender que tem uma corrente de energia de 2,5 joules por segundo. Você concorda comigo? Porque você passa meio coulomb a cada segundo, e cada coulomb transfere 5 joules, então 2,5, certo? Você pode relacionar, você pode estabelecer a seguinte relação. Então, já aqui, relembrando, I, a corrente, ela era o quê? Era a carga sobre tempo. A voltagem é o quê? A voltagem é a carga, a energia pela carga, certo? Então, o que acontece se tu multiplicar as duas coisas? O que acontece se eu fizer a corrente vezes a tensão elétrica? É, vai dar o quê? Vai ficar a energia dividida por tempo, porque tu percebe que vai cancelar carga com carga, de acordo? E isso é o quê? Então, é a corrente de energia. Ou potência. Do dispositivo, tá? Então, você pode medir a corrente elétrica, e se você souber a corrente e a voltagem, você sabe quanto está dissipando realmente de energia no teu dispositivo. Tá, vimos... Vimos já corrente, vimos voltagem, agora a questão é resistência elétrica. O que que vem a ser essa resistência elétrica? Bom, gente, resistência elétrica R tem a ver com a dificuldade ou facilidade da corrente através de atravessar um objeto, certo? Então, vamos descer aqui. Então, resistência... Vou botar em azul. Resistência, simbolizado como R. Ela caracteriza... Ela caracteriza... A dificuldade... A dificuldade... A dificuldade... De... A eletricidade... Atravessar um corpo. Então, do que que... Depende, né? Depende de quê? Depende do material... Depende... Das dimensões... Das dimensões e formato. Depende, enfim... De uma série de fatores, certo? E eu posso dizer para ti o seguinte, né? Ou melhor, vamos botar aqui uma pergunta. Pergunta. O que é que a resistência tem a ver com tensão elétrica e corrente elétrica? Pois é, né? Faz sentido que se tiver uma grande resistência, A corrente que passa no material não pode ser tão grande, certo? Quanto mais resistência, menos a corrente elétrica vai passar. Então, a gente vai estabelecer as seguintes relações de proporcionalidade, certo? Que a corrente elétrica aí é proporcional à voltagem aplicada, mas também a corrente elétrica aí é inversamente proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente, certo? Então, com essa ideia... A gente escreve, então, a definição... Definição... Né? Em que resistência... Ela é dada de que maneira? Ela é dada como U sobre I. É isso? Vamos lá. Vamos entender. Vamos tentar desenfacotar isso aí. Gente, se eu pegar e juntar essas duas relações de proporcionalidade aqui, eu poderia escrever que I é igual a U sobre R, certo? Ou talvez alguma constante de proporcionalidade aqui, mas que a gente pode... Vamos deixar de lado. Vamos dizer I pela primeira linha aqui das nossas relações. Nessa equação aqui, nessa proposta aqui, a corrente é proporcional à voltagem? Sim, é. A corrente é proporcional ao inverso da resistência? Sim, é também. Então, com essa ideia, você criou essa definição aqui, certo? Que nada mais é do que deslocar e isolar a resistência algebricamente. Então, em vez de introduzir qualquer constante de proporcionalidade, decide definir direto R igual a U sobre I. Fechou? Então, qual é a unidade para a resistência? A unidade é o Ohm, simbolizado com ômega maiúsculo, certo? E existe uma coisa chamada lei de Ohm. Ela vai te falar o seguinte, que muitos materiais... Eles têm um valor fixo. Materiais não, né? Vamos melhorar. Muitos corpos. Tem um valor fixo de R, conforme o valor fixo de R, ao variar a voltagem, certo? Ao variar a tensão. Então, isso significa o seguinte, que se eu aplicar 5 volts sobre uma solução de cloreto de sódio, se eu aplicar 10 volts, se eu aplicar 100 volts, ainda vai ter o mesmo valor de R, basicamente constante, certo? Então, isso é que é a lei de Ohm. Então, basicamente, o pessoal às vezes escreve que R é igual a U sobre I, onde R é igual a constante, certo? Então, você poderia deixar a lei de Ohm como sendo isto aqui. Se você apenas escrevesse essa relação aqui de cima, que eu estou marcando aqui na caixinha rosa, isso aqui não é a lei de Ohm, tá, gente? Isso aqui apenas define o que é resistência. A lei de Ohm é essa parte que fala que o R é uma constante dentro da equação que ele define. Fechou? Então, tá. Bom, vamos dizer então aqui como atitude de exercício, vamos dizer que aquele circuito lá de cima, ele estava trabalhando com uma fonte de 5 volts e você tinha a corrente de 0,5 ampere, certo? E a minha pergunta para ti é qual é o valor da resistência, certo? Lembrando que Ohm é a unidade do sistema internacional. Como eu falei aqui, essa unidade Ohm é a do SI. Então, vamos lá fazer o cálculo. Resolvendo, tenta fazer a tua equação que define a resistência, U dividido por I. Fechou? Então, você vai substituir os valores. O que vai encontrar? 5 volts dividido por 0,5 ampere. Isso dá... Isso dá... Dividir por 0,5 é o mesmo que dobrar o valor. Então, dá 10. 10 volts por ampere. Só que vamos botar o sinônimo. 10 Ohms, certo? Está aí. Então, essa é a resistência elétrica daquela solução ali ou daquele dispositivo. Então, eu não falo que a solução tenha resistência de 10 Ohms, certo? O que eu falo é que esse dispositivo aqui, porque a mesma solução, numa concentração diferente ou num becker de formato e tamanho diferente, ou com os eletrodos a uma distância diferente. Isso aí tudo poderia dar resistências diferentes, certo? É por isso que a gente fala, né? Não só em resistência, mas também fala em resistividade do material, certo? Então, como assim resistividade, certo? Bom, então, gente, se vocês não tiveram dúvida aqui, conseguiram acompanhar o cálculo da resistência, vamos seguir aqui para a condutância e depois resistividade, certo? Vocês viram ali que você tem a resistência R e condutância C em maiúsculos, eles são o inverso uma da outra, certo? E, como assim? É, o que eu quero dizer é que a condutância é definida como 1 dividido pela resistência. E o que a condutância exprime? Ela traduz a facilidade em passar eletricidade por um corpo, certo? Então, eu poderia voltar ali naquelas equações anteriores e traduzir, né? Onde estava R, eu posso colocar o inverso da condutância, certo? Onde tinha 1 sobre R, eu posso colocar esse C maiúsculo de condutância. Então, por exemplo, tinha aquela equação lá em que a corrente era dada como U dividido por R. Lembra dessa? Porque a corrente é proporcional à voltagem, mas ela é inversamente proporcional à resistência. Então, aqui você faz a tradução para a linguagem da condutância. Em vez de falar da dificuldade de passar a corrente, vamos falar da facilidade. Então, o que acontece? Você pode escrever assim, ó, que I é igual a U vezes condutância, voltagem vezes condutância, certo? Também dá para escrever nesses termos aqui. Pergunto, qual é a unidade do sistema internacional para a condutância? Bom, né, meu, isso aí é, olha só, já que a condutância é 1 sobre a resistência, então a unidade da condutância vai ser Ohm na menos 1, certo? De acordo? Só que tem vários sinônimos. Outra maneira que o pessoal escreve é escrever o símbolo de Ohm de cabeça para baixo. Outra maneira que o pessoal escreve é essa aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é Ohm invertido, escrito de trás para frente. Ou ainda, certo? Simbolizado como S, que é o Siemens. Tá bom? E é essa aqui a que mais eu vejo ser utilizada no contexto da química. Siemens. Como inverso de Ohm, certo? Tudo isso são meio que unidades sinônimas. Mas, porque eu acho que é mais comum ver esse Ohm na menos 1 e, principalmente, mais comum ainda o Siemens, tá bom? Então, geralmente, eu vou falar em Siemens com vocês. Então tá, isso é a condutância. Pergunto, né, qual era a condutância? Qual era a condutância do dispositivo do exercício anterior? Bom, vamos lá. Lá nós tínhamos a resistência de 10 Ohms, correto? Resultado, então? Condutância é 1 dividido por 10 Ohms. Isso aqui vai ser 0,1 Ohm na menos 1, sinônimo 0,1 Siemens. Fechou? Então é isso. Bom, gente, até aqui a gente falou de resistência e condutância de um corpo, de um objeto que tenha dimensões definidas, formato definido e assim por diante. Por exemplo, né, se eu tenho aqui uma barra de cobre, um cubo de cobre de 10 centímetros, eu posso passar a corrente elétrica através dele com muito baixa resistência. Agora, se eu tiver um fio de 50 metros de cobre e esse fio for bem fininho, já vai ficar bem mais difícil de passar a corrente elétrica. Ainda passa, passa, mas é mais difícil. Então as dimensões do mesmo material, né, do objeto feito do mesmo material, vai fazer toda a diferença, certo? E aí que entra a necessidade de falar em resistividade, certo? Resistividade, ela se caracteriza como uma propriedade, uma propriedade do material e é independente de dimensões e formato, certo? E aí qual é a relação com a resistência, certo? Então ela, sim, a resistividade caracteriza a dificuldade da eletricidade atravessar corpos daquele material. corrente elétrica, certo? É por isso que se você for olhar tabelas de informação assim, ah, qual é o elemento que conduz melhor ou pior a corrente elétrica? Você pode encontrar não informações de resistência, o que você encontra são informações de resistividade, certo? E aí, por exemplo, né, o grafite tem uma maior resistividade do que o cobre, os dois conduzem, só que o cobre é melhor em conduzir a eletricidade, então o cobre é menos resistivo, certo? Agora, se eu pegar um pedaço muito, 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 muito fino de cobre, um fio de cobre muito, muito, muito fino e muito, muito, muito comprido, ele até pode chegar a ter uma resistência maior do que um tijolinho de grafite, certo? Então, isso aí tudo depende, né, das dimensões e tamanho do teu material. E aí, para a gente entender melhor esse assunto, imagina aqui, né, um bloquinho, né, ou talvez um fio, que eu vou representar assim como um tijolinho comprido, de um metal ou de um material que tu quiser, certo? Então, o que que acontece? Você tem aqui, nas pontas, né, você tem umas faces, digamos que aqui eu vou fazer o contato elétrico com um terminal, e aqui desse lado, nessa outra face, um outro terminal da bateria, certo? Então, você tem aqui uma área, área A da seção transversal. E, além disso, você tem um comprimento, que eu vou definir aqui, um comprimento L, né, entre as duas extremidades, certo? E o que que eu digo para ti? Como é que fica, o que que deixa mais fácil, o que que deixa mais difícil a passagem da corrente elétrica? Você imagina que o material é como se fosse um cano, onde a eletricidade que vai passar ali é como se fosse um líquido, que vai ter uma vazão, certo? Então, é que nem você imaginar qual é um cano mais adequado para tu bombear a água com facilidade. Um cano extremamente fino ou um cano mais grosso? Bom, quanto mais grosso o cano, tubulação, mais fácil vai ser, correto? Então, talvez tu já tenha até percebido isso ao tentar beber alguma coisa com um canudinho. Se tu tentar beber com um canudinho fino, dá mais trabalho do que com um canudo mais grosso, certo? Ou se tu botar vários canudos finos lado a lado, tu consegue puxar mais facilmente o líquido do que se tiver apenas um canudinho ali. Então, isso tem a ver com o seguinte, que a área da seção transversal, ou seja, quanto maior o calibre do teu conduto, certo? Mais fácil vai ser. Então, beleza. E o comprimento, ele tem alguma relação? Pois é, imagina tu passar um líquido por um tubo curtinho, talvez, um centímetro de tubo, versus por dez centímetros, versus por, sei lá, cem metros, certo? Quanto mais comprida a tubulação, mais difícil é. Da mesma forma para a eletricidade, quanto mais comprido esse condutor, o fio condutor, ou a seção do material condutor aqui, quanto mais longa, mais difícil vai ser. Então, eu posso equacionar nos seguintes termos. Eu vou dizer que a minha resistência, ela é proporcional, ela é proporcional a esse comprimento, certo? Quanto mais comprido for, mais difícil é. Passar a eletricidade ali. E eu também digo que a resistência é inversamente proporcional à seção, à área da seção transversal, a um sobre a, correto? Então, eu vou juntar essas duas coisas e, combinando essas duas informações, eu digo assim, que r é proporcional a l dividido por a. Tudo bem? por que eu não coloquei que é igual? Não, porque depende do material, das características do material também. Então, eu digo assim, que r é igual, e aí eu vou colocar aqui uma constante de proporcionalidade, ou um fator de proporcionalidade, que é simbolizado por ro, certo? pela letra ro, vezes o L dividido por a. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui entra as características de forma e tamanho, enquanto que aqui entra a característica do material empregado. Certo? Juntando as duas coisas, tem a característica do corpo, que é a resistência. Então, é assim que a gente define a resistividade, certo? A resistividade do material, ela é obtida a partir da resistência do corpo, e esse termo L sobre A numa seção transversal, num comprimento, enfim. Se você tiver um corpo que não é assim retangular, tem uma forma geométrica variada, enfim, você pode ainda, assim, pegar o valor de resistividade e de resistência, resistividade tabelado, quem sabe, e o de resistência que você mede com o aparelho e encontrar alguma coisa que você coloca no lugar do L sobre A aqui, que descreve a geometria do teu corpo, que estabelece a relação quando ele não é retangular, assim, não é uma espécie de um paralelepicto que nem esse que eu desenhei. Tá bom? E isso nos leva para a condutividade, certo? Porque a condutividade vem a ser o quê? A condutividade basicamente é o inverso da resistividade, certo? Então, se você tem a resistividade simbolizada pela letra Rho, essas duas coisas, elas são o quê? O inverso uma da outra. Certo? Então, como assim? É, eu escrevi ali embaixo, né, que R é igual a Rho vezes L sobre A, concorda? Então, isso aqui, se eu passar esse Rho para o outro lado dividindo e esse R para o lado de K dividindo, você concorda comigo que eu posso escrever assim, ó, 1 sobre Rho é igual a 1 sobre R vezes L sobre A? E aí, você substitui, você fica com K é igual a C vezes L sobre A. então, tá aí, você tem uma equação para calcular a condutividade do teu material, certo? Para caracterizar ela. E acaba sendo bem importante essa relação aqui, por quê? Porque nas medidas de condutividade, né, medidas de condutividade de soluções você vai fazer com o auxílio do condutivímetro, certo? Condutivímetro, ele vai ser basicamente um aparelhinho e ele vai ter um negócio que parece uma caneta, sabe? Uma peça de plástico aqui e aqui dentro tem duas plaquinhas de metal, certo? Essas duas plaquinhas de metal, elas estão conectadas aqui à parte elétrica do aparelho e quando você mergulha na solução você fica com uma porção de solução aqui entre as duas placas metálicas, certo? Então você tem aqui uma seção do líquido que está entre duas placas metálicas e tem um campo elétrico sendo aplicado ali. Então você tem o fenômeno da corrente elétrica, da condução da eletricidade naquela região ali. Então eu vou ampliar aquela região aqui no meu desenho e vamos desenhar aqui duas placas retangulares ou quadradas a uma certa distância uma da outra e eu estou exagerando aqui a distância, elas não ficam tão longe, elas ficam bem pertinho na realidade e você tem aqui uma região do líquido entre as duas placas, certo? Então eu vou desenhar aqui basicamente o que você tem aqui? Você tem um condutor, certo? É que nem aquele condutor que a gente imaginou metálico antes, aqui é um líquido, que está entre as duas placas. Então essa porção de líquido é uma porção de solução entre as placas. Certo? E aí o que o aparelho vai te fornecer? É o aparelho na medida em que ele aplica uma tensão elétrica entre os dois terminais, certo? Você tem aqui duas pontinhas, uma tensão elétrica aplicada e ele lê para ti um valor de resistência ou condutância, certo? Então um aparelho lê um desses valores. Ele é basicamente que nem um multímetro mesmo desses que a gente tem em casa para quem mexe com a eletricidade normalmente tem em casa. E aí você tem um valor de C e você tem as dimensões L a distância entre as placas e você tem a área A da seção transversal ou seja, a área das placas, certo? Então você tem aqui que C multiplicado pelo L sobre A isso aqui vai dar igual a tua condutividade. Então você tem um valor de condutividade. Aí tem um nome, né? A gente dá a razão L sobre A se chama constante de célula. Tá bom? Porque ela traduz basicamente a geometria dessas duas plaquinhas aqui a área delas e a distância entre elas. Então você tem uma constante de célula e se você pegar a condutância que o aparelho consegue enxergar e multiplicar pela constante de célula você tem a sua condutividade. Então vamos fazer aqui um exercício. Exercício vamos dizer que a condutância era de 0,1 Siemens e que L vamos botar L igual a 1 centímetro pode ser? E que a área entre as placas vamos dizer que a área entre as a área das placas perdão a área das placas é de 0,5 centímetros quadrados pode ser? Então primeiramente eu quero a constante de célula e eu quero em segundo lugar a condutividade da solução fechou? Tá bom vamos lá L sobre A primeiro L sobre A igual a 1 centímetro sobre 0,5 centímetro quadrado que que dá 2 centímetros na menos 1 olha aqui a unidade da constante de célula centímetros na menos 1 é o inverso de um comprimento então você tem aqui uma constante de célula condutividade bom vou pegar C vezes L sobre A em outras palavras eu vou pegar 0,1 Siemens vezes 2 centímetros na menos 1 então o que que resulta daqui? 1 0,2 Siemens vezes centímetros na menos 1 então aqui o pessoal pode escrever assim ou também 0,2 Siemens por centímetro o pessoal às vezes escreve assim também tá? então essa é a condutividade daquela solução 0,2 Siemens por centímetro então é uma solução é uma solução até bem condutora conduz bastante bem a eletricidade provavelmente é uma solução que tenha algum composto iônico dissolvido tranquilo até aqui então tá se tu me acompanhou responde aí de cabeça né qual é a diferença qual é a diferença entre C e K tu consegue lembrar e colocar com as suas próprias palavras espero que sim gente então vamos recapitular aqui R resistência de um corpo normalmente em ohms certo? resistividade é do material certo? vai ser ohm vezes centímetro o inverso da resistência é a condutância condutância vai ser dada em Siemens que é ohm na menos um condutividade é o inverso da resistividade vai ser dada em Siemens vezes centímetro na menos um tranquilo? esse vai ser o nosso normal claro você pode usar unidades diferentes mas tipo Siemens por metro pode mas são os mais comuns novo exercício eu tenho uma água mineral e ela tem no rótulo a informação de capa é 200 micro Siemens por centímetro então qual é que é isso? bom isso aí nada mais é do que 200 vezes 10 na menos 6 Siemens por centímetro isto é 2 vezes 10 na menos 4 Siemens por centímetro então ela é uma água bem menos condutora conduz mas não muito comparado ao exemplo anterior em que você tinha bem mais Siemens por centímetro tá bem? só para vocês terem uma ideia a água pura a água pura absolutamente pura assim destilada deionizada enfim você tem somente 0,055 micro Siemens por centímetro opa não é exatamente zero? não não é exatamente zero tem um pouquinho de condutividade mas é muito 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 pouco tanto que se tiver um sei lá um fio desencapado que caiu dentro dessa água e está 220 volts ali eu botar a mão a água não vai conduzir a eletricidade não vou tomar um choque porque a água perfeitamente pura ela 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 a todos propósitos práticos ela é um isolante certo? é muito baixa a condutividade tá pergunto quem é o responsável por essa condutividade? de onde é um valor pequeno? sim é um valor pequeno mas por que que tem um valor? o que que está causando isso? o que que tu acha? é isso é causado por íons H mais e OH menos dentro da tua solução fechou? então eles estão na concentração muito baixa de 10 na menos 7 mol por litro porque pH é igual a 7 então a água tem 10 na menos 7 molar de H mais e de OH menos tranquilo? então esses íons como tem muito 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 pouco a condutividade da solução também é muito pequena tá legal? então tá era isso vou deixar exercícios para vocês e qualquer dúvida me procure a gente vai se falando abraço tchau